No dia 18 de setembro, a Casa do Trabalhador Rural Manuel de França, no município de Zedoca, no Maranhão, foi demolida com base em uma liminar de reintegração de posse pedida pela Prefeitura. O governo municipal alega ser proprietário da área. O INCRA, no entanto, afirma que essa é uma área de assentamento federal. As imagens chamaram a atenção nas redes sociais em razão da violência. Na frente da família, inclusive de crianças, um trator passou derrubando tudo o que se via pela frente e matando animais. Antônia Tamires, filha de Manuel de França, comenta a situação. Muitos animais mortos com uma crueldade visível. É uma coisa que não dá para esconder, a crueldade que foi usada para ser feita essa reintegração de posse. Em uma atitude que ficou nítida, que as pessoas que estavam executando essa reintegração de posse, queriam estar agindo como um ato de vingança. O trator utilizado na ação foi encaminhado pela própria Prefeitura de Zedoca, a mando da Prefeita Josenilda Cunha e irmã do deputado federal Josimar Maranhãozinho, ambos do PL. A família é um grupo político forte no Estado. Já a família de agricultores aponta estar sendo ameaçada nas redes sociais, o que agravou a condição depressiva do trabalhador rural Manuel. Meu pai está numa situação que é muito complicada, os dois estão muito avaladíssimos, estão fragilizados. E o que eu tenho para dizer é que eu espero que isso não aconteça com mais ninguém, porque esse não é o primeiro caso, mas eu espero que esse seja o último caso. A defesa da família aponta perseguição política e reivindica que a comarca de Zedoca decline da competência da ação, já que é a área federal, e também pede indenização. Se trata, na verdade, de uma perseguição política, uma vez que, em determinado momento, o senhor Manuel França não permitiu que representantes da municipalidade retirassem, ele proibiu que eles retirassem Pissarra de dentro do lote em que ele mora. Esse é um dos pontos-chave que determinou o interesse do município nessa ação. Foi a insatisfação do senhor Manuel com a retirada de Pissarra e o senhor Manuel não se render politicamente ao grupo da administração. Esse não é um caso isolado no Maranhão, e a Federação de Trabalhadores Rurais do Estado, a FETAEMA, denuncia que somente nos últimos 30 dias já foram mais de 13 casas destruídas. Sabemos que esse é um retrato do Estado do Maranhão. Nos últimos 30 dias nós temos mais de 13 casas que foram destruídas, ou por fogos criminosos, ou por demolição também, e isso não pode continuar no Estado do Maranhão, tendo em vista que deixa os trabalhadores na sua totalidade e vulnerabilidade social de políticas públicas. Sabendo que meus pais estão passando por uma situação muito complicada psicologicamente, não tem apoio de nenhum médico, porque na nossa cidade não existem médicos especializados, eu venho a pedir e rogar por justiça. Só isso. Eu e minha família só queremos justiça.